Tô pronta, Miltinho. Qualquer coisa é melhor do que essa sonoroga do Binho. Traidores! Vamos lá, vamos lá, vamos fazer minha aula. Vem, Binhera, vem com o Miltão das Quebradas aqui, vem fazer minha aula. Meu cozonete, meu cozonete! Caragoinho, isso, vem fazer minha aula. Mas essa aula tá muito parada. Tá parecendo... Vamos botar música, tá parecendo uma missa. Vamos lá. Vamos lá, gente. O que a tua aula faz? A minha aula é maravilhosa, rapaz. Minha aula é uma aula de macho, uma aula séria. Assim, homem suado, né? Trocação, meu irmão. É pegação por trás, entendeu? Desculpa, amor, isso aí. É Dark Room. Eu e meu amigo aqui, a gente vai lotar essa academia, rapaz. E vamos expulsar a tua... Tu, 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 tu... A tua preguiça, hein? Em posição... Ria! Não, gente, que isso, que isso. Tem uma aula pra gente riria? Preparados para lutar? Sim! Sim, sensei, tá? Sim, sensei! Estão preparados para sofrer? Sim, sensei! Estão preparados para morrer? Sim, sensei! Não sei, sensei, não. Não sei, sensei. Vocês acham o quê? Vocês acham que aqui tem algum palhaço, é? Sim, sensei! Binho, vamos socar o boneco agora, hein? Socar o boneco? Impossível, amor. Você não faz o meu tipo. É muito direto, se a gente tomasse um drink, alguma coisa, mas não é? Que isso, gente? Não, eu entendi. É outra coisa que você está falando, né? É, claro. Impossível. Impossível, porque eu sou um ser evoluído, eu não vou apelar para violência nunca. Peraí, mas como é que vai acontecer? O que vai acontecer se você sair na rua, você for assaltado por um assaltante? Você faz o quê? Ué, eu choro discretamente e me ligo para a polícia. Mas se você tomar um tapa no seu rosto, o que você faz? Eu choro copiosamente e passo mal com 70. Meus discípulos, queridos, o que ele deve fazer? Conversar? Processar? Batizar? Oi? A comida do ladrão? Isso é coisa de bonzinho. Bonzinho que dorme e a onda leva. Ah, meu camarão. Peraí, gente. Não, não. Pode tudo. É, é, aqui, ó. Dedo na orelha. É o seu olho. É o seu olho. Ele não sabe os órgãos dos seres humanos. Ah, não, é. Aqui, ó. Nos olhos. Entendeu? Agora eu peguei você. Aqui, ó. Não, pô. Aqui, ó. Cutucada aqui, ó. Coxinha aqui. Entendeu? Por que que acontece? Eu vou fazer uma pergunta para vocês muito clássica. Vocês querem ser idiota como vocês ou maravilhosos como eu? Idiotas como vocês? Exatamente. Não, aí não. Sensei. Vamos lá, gente. Posição. Vamos fazendo a minha aula. Vamos lá. Chutando. Chutando. Eu vou buscar teu remédio. Vamos lá fazer aula. Menino, como é que conseguiu fazer tanta novela? Perno. Coxinha. Coxinha, é você? Você está bem, não, hein? Não, não. Estou bem. Estou ótimo. Estou ótimo. É que eu... Eu estou fazendo o jejum intermitente. A gente entendeu que eu larguei a outra dieta, que é a dieta da fé. Da fé, entendeu? Que eu coloquei a fé e comer tudo e esperar o milagre para que nada aconteça. Não estava rolando. Não. Bruno, eu preciso que você leve esse boneco para o vestiário e fique de olho na porta para a Tuca não ir para lá. Ela tem fobia dele. É. É. E se a gente ver uns pontinhos brilhando assim, escuro, é Jesus, tchamã? Meu Deus. Homens. Quem disse que a gente precisa deles? Vem. Já reparou como dieta é sempre uma cilada? É impressionante. Toda dieta que entra na moda, sai de moda. Por quê? Porque não é bom, amor. Tudo que é bom não sai de moda. Sexo, arroz com feijão, calça jeans. Eu, né? Ô, Glória, vem cá. Você podia dar uma moral aqui na minha aula, hein? Glória. É que eu não escutei. Tá bom, vamos falar de novo então. Você podia aqui dar uma... Glória, se eu falar assim, assim, eu vou falar só na... Glória, para. Não, parou. Se eu vou falar só na próxima temporada, que é isso, cara? Se der certo na minha aula, você vai poder ser a primeira dama. Já pensou? Nós dois juntos? Só no... Você até gostosinho. Sua. Mas é igual pimenta. No início é até bom, mas depois dá uma zia danada. Melhor evitar. Não, mas peraí, calma aí. Se der certo esse negócio, cara... Você vai poder usar o corpite aqui, poder bater no corpite aqui à vontade. Ah, não bati? É pra já. Aê, sacolinha de pau, a proposta? Ah, é? Vai. Ah, não, não, peraí. Peraí, peraí, não. Não, isso não. Calma, calma. Duas coisas que todo hétero topzeira tem. Um par de sapatênis e uma autoestima inexplicável.